Música Ô, pira nesse bicho, velho, caralho, velho Ô, podia ter aí, ó, pra rimar Bicho foda pra caralho, tá ligado? Ô, dadinho, vê se é que você coloca ele aí, ô Esse bicho é doido É o doido, é o doido Música Brásia quando voa, espalhando outro incêndio É fogo de guerra, cê sabe de onde vem Já acende ou tudo bom, toca aquele som Que hoje eu quero mais, voar Brásia quando voa, espalhando outro incêndio É fogo de guerra, cê sabe de onde vem Já acende ou tudo bom Toca aquele som Que hoje eu quero mais, voar Tipo incendiário Recebem o certo, mas fiz o contrário Descendo as ruas, tomando nave e uso style Eu de vapor barato Bebi dessas ruas a dose antes dessas doces descerem o bairro Quebrando janelas de banco, coronéis ainda me chamam e ao chá Eu pus minha alma no beat, junto com o corpo na fala Dando um jet na city, subvenção tipo zapata E eu não quero glória, bebe Canção de gritos por vitória Sustentam o trono pisando em cabeças Adivinha quem comemora? A noite me cobre de sombras Guerreio a luzes de vela Meus olhos miraram distantes demais Pra quem só enxerga da mesma janela Fiz dessa jornada só pelo princípio Tô visando o troco pra ser mais exato Desacreditaram meu corre no início Eu troquei de macho e gastei o sapato Notas além de ouro, eu não falo de dólar Que lá despisaram meu black de preço Socaram demais essas letrines agora E ponho no bolso os que não são inteiros Ainda não sei, me no limite pra piti que tive Esqueci pelo medo Já que hoje em dias combates são cliques Procuro fronteiras virtuais a dedo Querem quem se mantém a cem? Mas são curvas fechadas sem volta Eu enxergo bem, então sempre a frente Mantenho os de pé na escolta A noite também, porque eu vago ação Tô meu amigo e eu piso descalço Trocões anunciam que é dia de guerra Levanto o ponto pro embalo Brásia quando voa Espalhando outro incêndio É fogo de guerra Cê sabe de onde vende Acende ou tudo bom? Toca aquele som que hoje eu quero mais Voar Brásia quando voa Espalhando outro incêndio É fogo de guerra Cê sabe de onde vende Acende ou tudo bom? Toca aquele som Que hoje eu quero mais Voar Brásia quando voa 91 Se inscreva no canal.